Troy, o trem! Que dia lindo, não é mesmo, Troy? Nossa! A Kate parece que não está bem, não é? Algum de vocês poderia levar a Kate para o hospital? Ela precisa de ajuda. Você está certo, Troy. Precisamos ir para a cidade do carro e encontrar um novo veículo para nos ajudar. Não se preocupe, Kate. Nós já voltamos. Tudo certo. Vamos conhecer o nosso mais novo amigo. Vamos lá. O que é isso? Olha essas caixas, Troy! Elas têm as peças que são usadas para construir um novo veículo. Qual deles conseguiria nos ajudar levando a Kate, Troy? Uma escavadeira? Um carro de polícia? Uma ambulância? Boa ideia! Uma ambulância é do que a Kate precisa! Estamos quase prontos agora, Troy! Vamos voltar onde a Kate está e construir essa ambulância. Ok, Troy! Vamos construí-la rápido! Vamos começar descarregando as peças! Nossa! Está quase pronta agora! Olá, ambulância! Bem-vinda à Cidade do Carro! Qual o seu nome? Amber? Prazer em conhecê-la, Amber! Troy, a Amber tem uma sirene para deixar outros veículos saberem que precisam abrir o caminho para ela passar. Amber, temos um trabalho importante para você! Essa é a nossa amiga Kate. Ela está doente e precisa de ajuda. Você pode levá-la ao hospital? Grande trabalho, Amber! Não se esqueça de usar a sua sirene e também a sua luz, Amber! Nossa! Isso foi incrível, Amber! Uhum! Você foi muito rápida, Amber! Bom trabalho! Já está se sentindo melhor, Kate! Te vejo em breve! Uhum! Ah não, Troy! O Hector disse que Frank, o caminhão de bombeiro, está doente. Amber, você pode ajudar? Ele está no corpo de bombeiros! Uhum! Uhum! Muito obrigado, Amber! Tchau, amigos! Até a próxima! Tom, o caminhão de reboque! E aí, Sam! O que você está fazendo hoje? Está abrindo caminho para que o Matt possa dirigir pelas montanhas? Parece um trabalho bem difícil! O que aconteceu, Sam? Parece que você está tendo problemas para cortar a neve! Isso não é bom! O Matt precisa passar! Por que você não tenta mais uma vez? Eu acho que é melhor chamarmos o Tom do caminhão de reboque para nos ajudar! Ei, Tom! Tom! Sam, o limpador de neve, precisa da sua ajuda! Uhum! Vem rápido, Tom! Matt, o carro de polícia, precisa cruzar as montanhas! Uhum! Estamos quase chegando, Tom! Ali estão eles! Olha, pessoal! Aqui está o Tom para nos ajudar! O Sam precisa limpar o caminho para que o Matt possa cruzar as montanhas! Mas seu limpador de neve não está funcionando! O que devemos fazer? Boa ideia, Tom! Vamos levar o Sam para a garagem e consertá-lo! Uhum! Não vá muito rápido! Você pode escorregar nesse gelo! Uhum! Cuidado! Muito cuidado! Uhum! Bom trabalho, Tom! Não se preocupe, Matt! Nós já voltamos! Aqui estamos, Sam! Qual você acha que é o problema, Tom? Olha, tem uma pedra presa no vácuo do Sam! Não me admira que ele não consiga limpar a neve! Não se preocupe, Sam! O Tom vai saber o que fazer! Boa ideia, Tom! Vamos ver se isso funciona! Agora é só empurrar, Tom! Uhum! Bom trabalho! Isso funcionou perfeitamente! O que vamos fazer agora? Uhum! Acho que o Sam precisa de um novo farol! Você tem algum que possa servir? Uhum! Qual deles devemos escolher? Uhum! Bela escolha, Tom! Uhum! Será que precisamos de mais alguma coisa? Você está certo, Tom! Precisamos de uma chave inglesa! Aquela parece perfeita! Vamos ver se ela se encaixa! O que devemos fazer primeiro, Tom? Boa ideia! Vamos soltar os parafusos para que possamos tirar o farol quebrado! Vamos soltar os parafusos para que possamos tirar o farol! Vamos soltar os parafusos para que possamos tirar o farol! Vamos colocar o novo farol? Uhum! Combinou perfeitamente! Grande trabalho, Tom! Tem mais alguma coisa que você queira consertar no Sam? Parece que ele está um pouco enferrujado. O que podemos fazer? Ótimo! Vamos esfregar toda essa ferrugem para que o Sam volte a ser tão belo quanto um novo veículo! Esfrega mais forte, Tom! Ah, não! Ele sente cosquinha! Como você se sente agora, Sam? Então é melhor voltar para as montanhas e ajudar o Matt a atravessar a neve! Tchau, Tom! Tchau, Tom! Tchau, Matt! Nos vemos em breve! Tchau, Sam! Tom, o caminhão de reboque Oi, Christopher! Como vai? Vejo que o tambor de mistura está girando. Isso significa que você está misturando concreto. Nossa! Eu consigo ver o concreto saindo do tubo de descarga. Isso vai ser usado para construir os edifícios. Você parou de funcionar. É hora de parar já? Não? Nossa! O que aconteceu, então? Você está com problemas para funcionar o seu tambor de mistura? E você precisa terminar esse trabalho ainda hoje? Nossa! Mas não fica chateado, Christopher! Está tudo certo! Eu vou chamar o Tom para ajudá-lo. Espera aqui! Ei, Tom! Alimentando as pombas, é? Não está com cócegas? Tom, desculpe incomodá-lo no meio da alimentação das pombas, mas precisamos de você na construção agora. Christopher, o caminhão betoneira está com um sério problema. Você poderia nos ajudar? Obrigado, Tom! Obrigado, pombinhas! Então, vamos rápido, Tom! Não temos tempo a perder! A sua direita, Tom! Ótimo! Vá em frente, Tom! Essa estrada leva certinho para a construção. Aqui estamos! Tom, consegue ver o Christopher? Hum, aqui não. Ali está ele! Vamos, Tom! Vamos até o Christopher! Ei, Christopher! O Tom já está aqui! Ele vai consertar você rapidinho! Vamos levá-lo até a garagem, Christopher! Estamos prontos, Tom? Vamos, Tom! Sim, você consegue! A garagem não é tão longe! Vamos, Tom! Olha, eu tenho uma ideia! Christopher, por que você não acelera o seu motor? Isso fará com que fique mais fácil para o Tom levá-lo até a garagem. Perfeito! É isso aí! Chegamos! Chegamos à garagem! Christopher, o Tom vai dar uma olhada em você agora! O Tom vai dar uma olhada em você agora! Vamos encontrar um novo tambor de mistura para você! Perfeito! Vamos substituir o velho tambor! Aqui está! Isso parece ótimo! Vamos descobrir se ele está funcionando bem? Por que você não testa ele, Christopher? Belo trabalho, Tom! Tem alguma coisa errada, Christopher? Nossa, Tom! Parece que o tambor está funcionando bem, mas o tubo de descarga não! Sim, está certo! Então você acha que ele está bloqueado? Sim, vamos trocá-lo! Bem, é hora de substituir o antigo tubo de descarga! Isso está perfeito, Tom! Você sabe o que fazer agora, Christopher, não é? Então, vamos começar! Alguma coisa errada, Christopher? Nossa! Tem um buraco no tanque de água! Ele precisa ser consertado! Então, como é que vamos arrumá-lo, Tom? O que é isso? Uma pistola de ar quente? Boa ideia, Tom! Precisa de mais alguma coisa? Então, o que temos aqui? Nossa! Eu vejo algo que podemos usar para remendar o tambor! Legal! Eu gosto dessa máscara em você, Tom! Você deveria usá-la mais vezes! Assim, derretemos as bordas do buraco de modo que o material possa depois manter a mesma aparência. E agora, o calor da pistola de ar quente vai derreter o material e consertar o buraco. Graças a você, Tom! Ótimo trabalho! É hora de voltar a trabalhar, Christopher! Tchau! Te vejo mais tarde, Tom! Tchau! Super Patrulha! Oi! E aí, Suzy? Parece que está se divertindo na estrada no meio da floresta. Ah, não! O vento jogou a árvore para cima dela! Suzy, você está machucada? Essa árvore bateu nas suas costas! Precisamos tirar esse tronco de você e levá-la ao hospital! Vamos chamar a Super Patrulha! Ei, Frank! Aqui! A Suzy está com um sério problema! Ela precisa da sua ajuda! Matt, você consegue ir buscar a Amber? Frank, você pode vir comigo? Vamos lá, pessoal! Vamos! Vamos! Oi, Suzy! O Matt e o Frank estão aqui para te ajudar! Obrigado, Frank! Vamos esperar a Amber agora! O Matt foi chamá-la! Não se preocupe, Suzy! O Matt foi pedir a Amber, a ambulância, para vir aqui te socorrer! Aqui está ela! O sinal ficou verde! Você já pode entrar, Suzy! É isso aí! Aguente firme aí dentro da ambulância! Ótimo! Já estamos no hospital! Pobre Suzy! Sua cabeça deve estar doendo muito! Mas a Amber vai cuidar de você agora! Eu acho que devemos começar limpando a ferida, Amber! Suzy está pronta? Feche seus olhos! Está tudo bem, Suzy! A Amber tem um pouco de algodão! Já já você vai estar limpa e seca! Isso faz cosquinha, Suzy! Vamos colocar um curativo em você agora, Suzy! Tudo pronto! Se sente melhor, Suzy? Parece que você está pronta para ir, então! A Suzy ainda não parece feliz! Concorda, Amber? Você quer ver a Suzy sorrir novamente? Uhum! Ok! Vamos ver o que podemos encontrar! Deve ter alguém na cidade do carro que possa nos ajudar! Uhum! Ei! Olha, Amber! É o Matt, o carro de polícia! E ele tem alguns balões! Parece que o Matt está dando seus balões a Amber! Obrigado, Matt! São para a Suzy? Oi! A Amber tem outra coisinha para você, Suzy! Não se preocupe! Não tem água para espirrar em você com esse tempo! Você já pode abrir seus olhos! Uhum! É ótimo ver você sorrindo de novo, Suzy! Bom trabalho, Amber! Hora da Amber voltar para o hospital! Tchau, Amber! E muito obrigado! Tom, o caminhão de reboque! E aí, Sam! O que você está fazendo hoje? Está abrindo caminho para que o Matt possa dirigir pelas montanhas? Parece um trabalho bem difícil! Hum! Hum! O que aconteceu, Sam? Parece que você está tendo problemas para cortar a neve! Isso não é bom! O Matt precisa passar! Por que você não tenta mais uma vez? Eu acho que é melhor chamarmos o Tom do caminhão de reboque para nos ajudar! Ei, Tom! Tom! Sam, o limpador de neve, precisa da sua ajuda! Vem rápido, Tom! Matt, o carro de polícia, precisa cruzar as montanhas! Estamos quase chegando, Tom! Ali estão eles! Olha, pessoal! Aqui está o Tom para nos ajudar! O Sam precisa limpar o caminho para que o Matt possa cruzar as montanhas! Mas seu limpador de neve não está funcionando! O que devemos fazer? Boa ideia, Tom! Vamos levar o Sam para a garagem e consertá-lo! Não vá muito rápido! Você pode escorregar nesse gelo! Cuidado! Muito cuidado! Bom trabalho, Tom! Não se preocupe, Matt! Nós já voltamos! Aqui estamos, Sam! Qual você acha que é o problema, Tom? Olha, tem uma pedra presa no vácuo do Sam! Não me admira que ele não consiga limpar a neve! Não se preocupe, Sam! O Tom vai saber o que fazer! Boa ideia, Tom! Vamos ver se isso funciona! Agora é só empurrar, Tom! Bom trabalho! Isso funcionou perfeitamente! O que vamos fazer agora? Acho que o Sam precisa de um novo farol! Você tem algum que possa servir? Qual deles devemos escolher? Bela escolha, Tom! Será que precisamos de mais alguma coisa? Você está certo, Tom! Precisamos de uma chave inglesa! Aquela parece perfeita! Vamos ver se ela se encaixa! O que devemos fazer primeiro, Tom? Boa ideia! Vamos soltar os parafusos para que possamos tirar o farol quebrado! Vamos soltar os parafusos para que possamos tirar o farol! Vamos soltar os parafusos para que possamos tirar o farol! Vamos colocar o novo farol? Uhum! Vamos soltar o farol! Vamos soltar os parafusos para que possamos tirar o farol! Vamos soltar os parafusos para que possamos tirar o farol! Combinou perfeitamente Grande trabalho Tom Tem mais alguma coisa que você queira consertar no Sam? Parece que ele está um pouco enferrujado O que podemos fazer? Ótimo Vamos esfregar toda essa ferrugem Para que o Sam volte a ser tão belo quanto um novo veículo Esfrega mais forte Tom Ah não, ele sente cosquinha Como você se sente agora, Sam? Então é melhor voltar para as montanhas e ajudar o Matt a atravessar a neve Tchau Tom Tchau Matt, nos vemos em breve Tchau Sam Tom, o caminhão de reboque Muito bem Jerry, você ganhou a corrida Você parece tão cansado Ainda tem uma outra corrida e Charlotte, o caminhão cegonha, vai te levar lá? Ótimo Ei Charlotte, adivinha O Jerry ganhou Você está pronta para levar os carros de corrida para a próxima competição? Isso é ótimo Vamos colocar a rampa embaixo para que os carros possam subir Cuidado 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 Perfeito Agora é a vez do Jerry Agora vamos calçá-lo para que ele não caia Ótimo Vamos levantar a rampa e levar o Jerry, o seu amigo, para a próxima corrida O que aconteceu, Charlotte? Você acha que a rampa está travada? É melhor chamar o Tom, o caminhão de reboque agora Tom, ei Tom, vem rápido Charlotte, o caminhão cegonha, precisa de sua ajuda Ela está lá na pista de corrida, vamos Você pode ir mais rápido, Tom? Jerry, o carro de corrida, precisa chegar logo à próxima corrida Ânimo, Charlotte Aqui está o Tom, o caminhão de reboque Ele vai te ajudar a levar os carros para a corrida Vamos levar a Charlotte para a garagem e descobrir qual é o problema O que foi, Tom? A Charlotte é muito pesada para você rebocar? Nossa O que você acha que devemos fazer então, Tom? Acho que você teve uma boa ideia Jerry, ei Jerry Você e seu amigo podem dirigir fora da rampa? Cuidado, cuidado Muito bem Ótimo, agora o amigo do Jerry também vai voltar ao chão Está melhor, Tom? Que ótimo Vamos seguir o Tom para a garagem Rápido para que eles não percam a próxima corrida Não se preocupe, Jerry Nós não vamos demorar muito Qual é o problema, Tom? A rampa da Charlotte está presa? Ok, Tom Você tem alguma ideia? Ótimo O que tem nesse galão, Tom? É óleo? Grande ideia, Tom O óleo vai deixar a rampa da Charlotte se mover para cima e para baixo sem problemas Bom trabalho, Tom Vamos colocar óleo do outro lado também? Uhum Bom trabalho, Tom O que você acha? A Charlotte está pronta para levar os carros para a próxima corrida? Uma última coisa? Ok, se você está dizendo O que tem dentro da caixa? Uma esponja? Uhum O que você vai limpar? Uhum Boa ideia Vamos limpar essa lama Charlotte, você está ótima Está pronta para levar os carros para a próxima corrida? Uhum Acordem! É hora de levá-los para a corrida Tchau, Charlotte Tchau, Jerry Boa sorte Tom 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 O caminhão de reboque Oi, Hector O que está fazendo hoje? Você está ensinando para a Penny algumas manobras aéreas novas? Isso é ótimo Mas onde ela está? Hum Ela estava voando atrás de você? Eu não consigo vê-la Não se preocupe, Hector Eu tenho certeza que ela está bem Hum Lá está ela Oi, Penny Pode mostrar para a gente o que você aprendeu hoje? Hum Isso é ótimo, Penny O Hector deve ser um professor muito bom Hum Que som é esse? Hum Ah, é o fone de ouvido do Hector Alguém está precisando falar com ele Quem era, Hector? Hum Você precisa ir até a delegacia? Hum Isso é ridículo Hum Tchau, Hector Até logo E agora, Penny? Vamos voltar para o chão? Hum Hum Não? O que vamos fazer, então? Hum Hum Você vai tentar as manobras do Hector do seu jeito? Hum Tudo bem, Penny Tenha cuidado Nossa Isso parece bem difícil Ah, não Isso não é nada bom Eu acho que é hora de você voltar para o chão Hum Hum Preparar para a aterrissagem Cuidado, cuidado Não se preocupe, Penny Vamos chamar o Tom do caminhão de reboque Ele vai ajudá-la Tom Ei, Tom Penny, o avião, precisa da sua ajuda Eu vou te mostrar onde encontrá-la A sua esquerda, Tom Muito bem Continue indo Você está quase lá É só virar ali na frente E você já conseguirá vê-la Uhum Ali está ela Ânimo, Penny O Tom vai te levar para a garagem e consertá-la rapidinho Uhum Cuidado, não vai muito rápido Belo trabalho, Tom Uhum Vamos voltar para a garagem Uhum Uhum O que aconteceu, Tom? Por que você parou de levar a Penny? Para a garagem, Tom Nossa, eu estou vendo Você está preocupado que a Penny não consiga passar nessa rua Porque as asas são muito grandes Hum O que devemos fazer então, Tom? Uhum Ei, olha É o Matt, o carro de polícia Ei, Matt Estamos com problemas Você pode nos ajudar? Muito bem Obrigado, Matt 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 pede a todos os carros para saírem dessa rua para que a Penny consiga passar Grande trabalho, Matt Grande trabalho, Matt Obrigado Agora o Tom já pode levar a Penny para a garagem Estamos quase lá, Penny Não falta mais muito tempo agora Qual é o problema, Tom? Parece que a asa da Penny está quebrada Você pode consertar isso? Uhum 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 Isso vai ser bem quente Por isso não se esqueça dos seus óculos Uhum 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 Bele trabalho, Tom Uhum Como se sente, Penny? Uhum Parece novinha de novo Uhum Tem mais alguma coisa que você possa fazer pela Penny, Tom? Uhum 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 A janela da Penny deve ter rachado quando ela bateu no prédio Você tem janelas de reposição para dar a ela, Tom? Uhum Uhum Parece que você tem muitas opções para escolher Uhum Essa não, essa é janela de carro Uhum Uhum Essa é muito grande, deve ser de caminhão Uhum Uhum Eu acho que a Penny está realmente animada agora Serviu perfeitamente Bom trabalho, Tom Uhum 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 Olha como a Penny está feliz com sua nova janela Uhum Uhum O que foi agora, Tom? Tem alguma coisa errada com um dos pneus da Penny? Uhum 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 Onde está a bomba de ar, Tom? Nossa, aí está Uhum 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 Isso mesmo, Tom Agora aperte o botão verde para ligá-la Uhum Certifique-se de deixar o pneu da Penny bonito e cheio de ar Uhum Você acha que já está bom de ar, Tom? Uhum Boa ideia Vamos apertar o botão vermelho para desligá-la Uhum Acabou, Tom? Você acha que a Penny precisa de você para consertar mais alguma coisa? Uhum 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 Essa é uma ótima ideia, Tom Só uma camada de tinta e depois ela vai ficar perfeita para ir embora Uhum Essa é a cor certa! Está feliz, Penny? Uhum Você parece ótima Uhum Tchau, Penny Tchau, Penny Tchau, Tom Obrigado Super Patrulha Super Patrulha Ah, começa mais um belo dia na cidade do carro Parece que Matt e Frank estão patrulhando desde cedo hoje Espera um minuto O que é essa confusão toda? Tomara que não tenham mais lixos espalhados Nós deveríamos dar uma olhada no próximo quarteirão É, vocês estão certos Tem lixo por todo lugar Hum Hum Nossa, tem ainda mais lixo aqui Parece ter em todas as ruas a cidade do carro Tem até mesmo lixo fora do hospital Não se preocupe, Amber O Matt e o Frank já estão cuidando disso O quê? Você vai ter que fechar o hospital até que o lixo seja removido? Amigos, a Amber disse que não é seguro manter o hospital aberto com todo esse lixo espalhado por ali Bem pensado, Matt Gary, o caminhão de lixo, vai ter que esclarecer isso pra gente rapidinho Hum Acha que o Gary está por trás de tudo isso, Amber? Uhum Então é melhor vocês irem para encontrá-lo, garotos Isso está por toda parte Espero que vocês encontrem o Gary logo Olha, aí está o Gary Mas o que ele está fazendo aqui? Você jogou em vez de recolher o lixo, Gary? Hum Então, o que está acontecendo, Gary? Hum Ai, você passou mal a noite toda? Hum Você está certo, Matt Precisamos da Amber para vir ajudar Ei, Amber O Matt e o Frank encontraram o Gary Hum Mas ele está realmente doente Hum Você pode ir para o parque agora? Hum Hum O que você acha que aconteceu com ele, Amber? Hum Ele está sobrecarregado de trabalho? Hum Então é melhor deixar ele relaxado e reabastecê-lo, né? Hum Obrigado, Frank Hum Hum Matt, por acaso você tem um galão de combustível? Hum Hum Parece que agora o Gary está se sentindo muito melhor Hum Você está pronto para recolher as caçambas de lixo, Gary Hum Bem, talvez você deva começar pelo hospital A Amber teve que fechar mais cedo porque não era seguro ficar aberto com todo esse lixo para fora Hum Hum Muito bem Parece que a cidade do carro em breve ficará limpinha novamente Bom trabalho a todos Bom trabalho a todos Olá, Matt e Frank Que dia bonito, hein? Hum 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 Amber Amber, o que está acontecendo? Por que você está triste? Hum Ah, pobre Amber Você perdeu sua sirene? Hum Não se preocupe, Amber Matt e Frank vão encontrar sua sirene Hum Vamos falar para eles o que aconteceu? Hum 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 Matt, Frank Amber está em apuros Ela perdeu a sirene Vocês precisam ajudá-la a encontrar a sirene de volta Amber Amber está perto do hospital, Matt, que fica à sua esquerda Amber, Matt e Frank estão aqui para te ajudar Hum Hum Ok, Matt e Frank Vamos lá Vamos olhar no parquinho primeiro Um... Hum Um... Hum 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 Não. Não está aqui. Matt, Frank, talvez devêssemos perguntar a outros carros se eles não viram a sirene da Amber. Vamos ver com o Tom, o caminhão de reboque. Talvez ele possa nos ajudar. Olá, Tom. Nós estamos procurando pela sirene da Amber. Você a viu, por acaso? Vamos ver com o Gary, o caminhão de lixo. Oi, Gary. Você viu a sirene da Amber? Animem-se! Eu tenho certeza que vocês vão encontrar a sirene da Amber já já. O que é isso, Frank? Sim, você está certo. É a sirene. Muito bem, amigos. Mas como é que vamos pegá-la agora? Impressionante, Frank! Que ótima ideia! Muito bem, Frank! Amber, Matt e Frank encontraram sua sirene. Nossa, ela funciona muito bem! Muito bem, amigos! Nos vemos na próxima, amigos! Super Patrulha! Aí estão a Suzy e o Jeremy. Eles parecem animados com alguma coisa. Nossa! Estão indo para o parquinho! O que há de errado, pessoal? Ah, não! Alguém destruiu o parquinho! Eu acho que vocês vão ter que voltar e brincar um outro dia. E eu acho que o Matt precisa saber disso agora. Vamos para a delegacia! Calma! Um de cada vez, pessoal! Ótimo! O Matt e o Frank já estão no caso! Boa ideia, rapazes! Vocês se dividem e aí tem mais chances de encontrar os vândalos. O que é isso? Os vândalos, talvez? Nossa! É só o Frank! Os vândalos devem estar escondidos. Vocês acham que eles vão sair hoje à noite? Vamos esperar o Matt e o Frank pegar os vândalos em flagrante. Nossa! Não tem ninguém no parquinho. Vocês vão ter que continuar procurando, rapazes! Parece que esse barulho vem do canteiro de obras. Mas as portas estão fechadas. Que ótima ideia! Com essa câmera, você vai poder ver por cima da cerca. Devagar! Devagar! São os vândalos! E eles não estão fazendo coisa boa de novo. Muito bem! Só poderia ser o Tyler e o seu parceiro. Parece que vocês dois vão passar a noite na cadeia. Boa, Matt e o Frank! Eles ficaram lá durante toda a noite para ter certeza de que aqueles vândalos não iriam escapar. Ainda tem um trabalho para vocês dois terminarem antes que possam ser liberados. Hora de vocês dois arrumarem esse parquinho. Afinal, foram vocês que estragaram tudo. Vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos lá! Vocês querem brincar agora que tudo está arrumado novamente, né? Parece que a Suzy e o Jeremy também querem. O Matt está certo. Vocês já tiveram sua diversão. Agora deixem os outros brincarem. É muito bom ver o parquinho sendo usado corretamente de novo. Hora dessas crianças inconsequentes irem para casa. Esperamos que eles tenham aprendido a lição. Bom trabalho de detetive! Agora a cidade do carro está segura e limpa mais uma vez. E tudo graças a vocês! Tchau, tchau! Tchau! Tchau. Tchau, tchau.